Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como fazer um porta-treco com um pote de vidro. Eu tenho esse pote aqui que ele é de palmito, já tirei o rótulo, lavei, né, pra sair o cheiro e a cola já secou. E vamos precisar dele. E também vamos precisar de uma tinta, tá? Pode ser qualquer cor, eu escolhi essa verde, também pode ser qualquer... Eu vou usar essa daqui, gente, PVA, né, mas você pode usar essa e a, se não me engano, que é tecido pra roupa, alguma coisa assim. E também um pouquinho de água, coloquei aqui nesse recipiente pra ficar melhor de colocar. E primeiro, gente, vamos pintar o nosso pote, tá? Eu não vou pintar aqui por fora, vai ser por dentro, por isso vamos precisar de água. Olha só, eu vou colocar aqui um pouquinho de água dentro. Como o pote é maior, eu vou colocar maior quantidade. Agora, a gente vai colocar um pouquinho da tinta aqui dentro, dentro, né, gente, pra poder se misturar com a água, gente. No final, vocês vão ver como vai dar um toque bem legal. Agora, ó, tem que misturar, olha só. Misturar bem a tinta com a água. Acho que eu coloquei bastante água, a gente coloca só um pouquinho. Então, eu vou colocar mais... Gente, na verdade, eu vou tirar mais um pouquinho da água e colocar mais tinta e eu volto, tá? E olha só, meus amores, já tirei, ó, um pouquinho da água. Na verdade, tirei bastante. Deixei só um pouquinho de água e vou colocar mais tinta pra poder a tinta fixar mais no pote. Olha, essa tinta tá lá embaixo. Agora, a gente mexe, né, pra dissolver bem a tinta na água. E pra pintar esse pote, gente, sem pincel, é muito fácil. Agora, é só a gente passar a tinta assim, ó. Você vai girando o pote. Olha só como já tá ficando, né? A gente vai fazer isso em todo o pote. Até chegar aqui, ó, na parte de cima. E quando a gente terminar todo esse processo, a gente vai tirar o excesso da tinta que ficou, tá, gente? Ó, a gente preenche todo. Olha só, gente, como tá ficando. Então, gente, não cometa o erro que eu fiz. Vocês coloquem um pouquinho só de água e bastante tinta pra tinta poder, né, dissolver aí na água. Tá certo, gente? E olha só como tá. Deixa eu balançar mais aqui. Agora, gente, vamos precisar virar ela, colocar um pano, alguma coisa aqui pra não sujar o que você tá fazendo pra poder preencher aqui. Tá certo? E não melar a mesma. Meus amores, coloquei esse recipiente aqui que eu não vou usar mais e esse pano pra gente poder, né, virar a tinta aqui. Até se eu conseguir preencher aqui, ó, sem derramar o pano. É melhor ainda, mas você vai girando assim de cabeça pra baixo. Olha só. Já tá vendo aqui, né, ó, que tá sendo pintado. E, gente, vai girando, girando até, ó, já derramou aqui, ó, tá vendo? Vai girando até preencher tudo. Eu vou fazer isso e volto mostrando pra vocês como ficou. Meus amores, olha só como ficou. Já terminei todo embaixo e em cima. Agora a gente vai colocar pra secar, deixar secar por algumas horas, certo? Vamos deixar, vamos deixar o pote virar, de cabeça pra baixo, pra sair todo o excesso. A gente derrama assim e deixa no canto aqui mais sequinho, ó, e limpe durante várias horas até você perceber que tá todo seco. E quando estiver todo seco, gente, a gente já vai tá pronto aqui com o nosso trabalho. Tá certo? Quando secar, eu vou mostrando pra vocês. Então, meus amores, o pote já secou, ficou assim. Gente, dá pra ver que quando você pinta, é, por dentro, ó, fica muito mais brilhoso. Porque se a gente pintasse aqui fora, precisaria passar verniz, né, pra poder dar todo aquele brilho. E aqui já tá bem legal. Então, você coloca seus trecos, né, o porta-treco tem aqui essas braçadeiras, estiletes. Você coloca, gente, o que você quiser, tá? É só uma dica. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, né, e comenta aí qual tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal, tá? Então, beijos!